Olá, bom dia. A gente volta com informações ao vivo direto dos Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro discursou agora há pouco na Assembleia Geral das Nações Unidas. A repórter Gabriela Noronha acompanhou e traz ao vivo de Nova York os detalhes para a gente. Gabriela, tudo bem? Quais foram os destaques da fala do presidente? Olá, Renata. Olha, essa é a terceira participação do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. Essa fala inicial do Brasil cumpre uma tradição de 1947. E olha, no discurso hoje do presidente Jair Bolsonaro, que durou cerca de 12 minutos, o presidente começou dizendo que o Brasil está diferente e tem um programa de investimentos que está em franca execução. Vamos assistir. O Brasil possui o maior programa de parceria de investimentos com a iniciativa privada de sua história. Programa que já é uma realidade e está em franca execução. Até aqui foram contratados 100 bilhões de dólares de novos investimentos. E arrecadados 23 bilhões de dólares em hortorgas. Na área de infraestrutura, leiluamos para a iniciativa privada 34 aeroportos e 29 terminais portuários. Já são mais de 6 bilhões de dólares em contratos privados para novas ferrovias. O presidente também falou sobre os desafios na área do meio ambiente e destacou algumas ações, como por exemplo, as ações de combate ao desmatamento na Amazônia. Bolsonaro convidou as autoridades, os líderes internacionais aqui presentes na ONU, a visitar o Brasil. Os senhores estão convidados a visitar a nossa Amazônia. O Brasil já é um exemplo na geração de energia, com 83% de vinda de fontes renováveis. Por ocasião da COP26, buscaremos consenso sobre as regras do mercado de crédito de carbono global. Esperamos que os países industrializados cumpram efetivamente seus compromissos com o financiamento de clima em volumes relevantes. O futuro do emprego verde está no Brasil. Energia renovável, agricultura sustentável, indústria de baixa emissão, saneamento básico, tratamento de resíduos e turismo. O presidente Jair Bolsonaro lamentou também as mortes provocadas pelo novo coronavírus e destacou as medidas adotadas pelo governo brasileiro para enfrentar a doença e diminuir os efeitos da pandemia de Covid-19 na economia brasileira. Até o momento, o governo federal distribuiu mais de 260 milhões de doses de vacinas e mais de 140 milhões de brasileiros já receberam, pelo menos, a primeira dose, o que representa quase 90% adulta. 80% da população indígena também já foi totalmente vacinada. Até novembro, todos que escolheram ser vacinados no Brasil serão atendidos. Apoiamos a vacinação. Contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. E, Renata, o evento, então, a Assembleia Geral da ONU segue aqui na sede em Nova Iorque e agora aqui em discurso é o presidente americano Joe Biden. O tema do evento este ano é Construindo Resiliência Através da Esperança. Resumindo, o tema aborda o combate à Covid-19, a sustentabilidade, as necessidades do planeta, os direitos das pessoas e revitalizando as Nações Unidas. O evento segue até dia 27 de setembro. Volto com você, Renata. Tá certo, Gabriela. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo, direto de Nova Iorque. Bom trabalho pra você. E outros detalhes do discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU você acompanha em nossos telejornais e também nas nossas redes sociais. Uma ótima terça-feira pra você e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho